Fala seus ricos! Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar rapidamente, é um vídeo sem edição, só para mostrar aqui alguns investimentos para você, uma oferta promocional aqui da Black Friday do Banco Sofisa Direto e as ofertas promocionais do Banco da Ecoval, porque eu vi aqui nesse momento que tem algumas interessantes. Tiveram outras opções também, mas eu não achei que foi tão interessante assim, essa opção aqui eu acho que é mais interessante, principalmente para você que gosta de investimentos de renda fixa. Então vou abrir aqui o meu aplicativo do Banco Sofisa e depois eu mostro do Banco da Ecoval. Então eu já estou aqui na minha tela inicial do Sofisa, eu tenho um saldo em conta aqui de R$0,55, que eu fiz um pagamento, acabou sobrando esse valor aqui. Então aqui a gente já tem o CDB para o prazo de 3 anos aqui, de 13% ao ano, é um lote limitado, então pode ser que ao decorrer do dia ele esgote. E eu achei interessante essa taxa por conta do seguinte, se a gente vem aqui na calculadora e coloca, por exemplo, em 3 anos, significa que o seu investimento vai ficar por mais de 720 dias, na verdade ficaria 1.080 dias. Com isso, como é um CDB, você tem aquela alíquota de imposto de renda regressiva que chega até 15% após 2 anos. Então subtraindo 13 menos 15%, a gente chega num resultado de 11,05, que seria a equivalência em uma LCI ou LCA. E essa é uma taxa que é bem difícil de conseguir atualmente em uma LCI ou LCA, pelo menos considerando pré-fixados. Então isso daqui é só para você ter uma base de qual seria a sua rentabilidade líquida anual. E aqui não significa que você tendo uma rentabilidade de 11% ao ano, você vai ter 33% em 3 anos, porque é juros sobre juros. Então é mais do que isso. Então vindo aqui em cima, clicando aqui em investir, renda fixa, aí já aparece aqui as opções. Você tem aqui 3 anos, uma rentabilidade de 13% ao ano, um investimento mínimo é de apenas R$1,00, tem a segurança do FGC e seria uma boa rentabilidade. Eu geralmente considero investimentos em renda fixa até no máximo 3 anos. Mais do que isso, eu considero um prazo muito grande para investir em renda fixa, principalmente uma renda fixa pré-fixada. Porque na renda fixa pré-fixada, você prefixa uma taxa de rentabilidade. E esse é um grande risco quando você leva isso para um prazo muito grande. Muitos de vocês me perguntam por que que eu não invisto em renda fixa para prazos grandes? E nos títulos pré-fixados o motivo é simplesmente esse. Não faz sentido porque o futuro é muito incerto. Então imagine que você pegue, por exemplo, esse título pré-fixado de 13%. Só que aí daqui 2 anos a inflação ela sobe muito, vai para 15%. Significa que a sua rentabilidade ela está sendo inferior à própria inflação, à própria depreciação do dinheiro. Por isso que não faz sentido investir em renda fixa fixa pré-fixada para prazos muito distantes. Nesse caso aqui, você prefixa para 3 anos uma taxa muito interessante, né? A juro composto. Muito provavelmente eu devo fazer esse investimento, mas não é só aqui que você tem essa aplicação de 13% pré-fixado. O Daicoval também tem essa opção. Então vamos aqui no Daicoval, clicando aqui em investimentos, renda fixa, aí você já entra aqui nas opções de renda fixa do Daicoval. Aí tem várias opções promocionais aqui, eu já falei em outros vídeos sobre essas opções, né? Então não vou entrar no mérito aqui, mas são taxas bem interessantes, né? Tem aqui, eu até tirei um print da tela inicial, né? Que apareceu para mim. Foi o seguinte, Daicoval com ofertas incríveis, né? CDB Daicoval pré-13% ao ano. CDB Daicoval pós-fixado 111% do CDI, prazo de um ano. E CDB Daicoval IPCA mais 7,85% ao ano. Está muito semelhante aos investimentos do Banco Sofisa Direto, mas com uma diferença. Esse CDB que está hoje, na sexta-feira, disponível no Sofisa Direto, tem uma rentabilidade pré-fixada de 13, e aqui no Daicoval também. Só que no Sofisa é para o prazo de 3 anos, no Daicoval é para o prazo de 2 anos. Então você vai prefixar uma excelente taxa de rentabilidade, equivalente a uma LCI ou LCA de 11,05% ao ano, durante o prazo de 3 anos. Então é bem interessante isso. Fora isso, né? Aqui no Banco Daicoval você tem LCIs e LCAs, vários investimentos interessantes. Você tem aqui, né, para o prazo de 3 anos, rentabilidades até 100% do CDI, com investimento mínimo de R$1.000. Tem aqui para 2 anos, 99% do CDI, 1 ano e meio, 98,5% do CDI, 1 ano, 98% do CDI, foi uma taxa que eu peguei recentemente. Aí tem aqui uma LCA de 90% do CDI, prazo de 2 anos, com carência em 3 meses, em 90 dias. Está aqui carência em 21 de fevereiro de 2024. Então depois de 90 dias você tem liquidez diária, caso você queira resgatar. Aí tem aqui LCAs prefixadas. E como eu falei, aquele CDB está bem interessante e até melhor do que essas LCIs e LCAs. Porque aqui você tem uma promessa de rentabilidade nessas LCAs de 10,35%, de 10,30%, de 10,15%. Você não tem de 11%. Então aquele CDB de 13% é interessante sim. Para você que gosta de investir em renda fixa, talvez faça sentido se você puder levar por todo esse período de 3 anos, onde o investimento não tem liquidez diária, você não pode resgatar antes. Tem aqui IPCA mais 5,81. Aí aqui já seria uma suposição, né? Você fazer um cálculo de equivalência, porque dependendo da inflação, se ela for maior ou menor, vai variar bastante a equivalência. Então basicamente é isso que você tem de investimentos nessas instituições, é bem interessante. Lembro aqui novamente que o Banco da Ecoval e o Banco Sofisa tem campanhas campanhas de indicação, onde você que é um novo cliente, que não tem conta na instituição, pode receber R$50,00 no Banco Sofisa direto, cumprindo algumas regras, R$100,00 no Banco da Ecoval, cumprindo algumas regras. Todos os detalhes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Não vou ficar falando aqui para não delongar demais. Então basicamente esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem rapidinho só para mostrar para vocês aqui as taxas que nós temos no Banco da Ecoval e no Banco Sofisa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, se te ajudou já deixa aquele like na confiança, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.